Oi, bom, eu vou falar um pouquinho sobre este livro, o décimo livro de 2022, que é a pequena fadete da George Sanch, George, ah, eu não sei falar esse nome, George Sanch, bom, essa autora é uma autora francesa do século XIX, então aqui nós vamos ter, né, alguns elementos dessa época, né, bom, primeiro, como que eu cheguei a esse livro aqui? Ele é de um amigo meu, né, coitado, né, nunca mais vai ver o livro, mentira, né, isso eu vou ter que devolver, então ele, ele assina essa, essa, tipo um clube do livro, não sei como que é o nome, é, literatura clássica, então, olha, é uma edição lindíssima, maravilhosa, eu fiquei apaixonada por esse livro, pelas ilustrações, ilustrações não, tem só alguns desenhos, assim, de umas flores aqui no meio, ilustração, né, mas, é, então, é, lindo, um livro, assim, uma edição maravilhosa, eu fiquei apaixonada por essa edição aqui, da pequena fadete, e ele comentou comigo, né, sobre esse livro, e eu nunca tinha lido nada dela, né, da autora, e fiquei bem interessada, né, ele me falou que era muito bom, me indicou o livro, me emprestou, e, então, eu fui pra leitura, eu, na verdade, eu fui lendo bem aos poucos, na verdade, é um livro, assim, que ele é pra ser lido, um, rapidíssimo, assim, num fôlego só, porque ele tem, deixa eu ver aqui, ele tem umas trezentos, trezentos e cinquenta e sete páginas, só que, é, metade tá em francês, tá, então, ele tem de um lado, né, em francês, e, do outro lado, a tradução, então, né, corto pela metade aqui, ainda, além da, das ilustrações, também, que tem aqui no meio, então, ele é um livro, assim, super rápido, pra você ler bem rapidinho, e, além do mais, ele é um livro super gostoso, de ler, sabe, é, então, a George Sand é o, um pseudônimo, né, da Amandine Alhor Lucille de Pão, né, baronesa de Devan, tá, ela era uma baronesa, e eu não sei muita coisa, assim, sobre a vida dela, não, tá, eu só sei que, assim, ela era uma mulher bem excêntrica, assim, é, bem contestadora dos valores, né, da época em que ela vivia, e ela foi, assim, a primeira mulher francesa, que eu encontrei essa informação, a viver dos direitos autorais, né, porque a mulher não, não escrevia, né, demorou muito tempo, muito tempo, né, pra gente ter, é, mulheres publicando livros, né, então, a gente sabe, a dificuldade que era pra, pra conseguir uma publicação, né, bom, então, a pequena Fadete, ela vai contar a história, né, de uma menina, ela chama, o nome dela é Fadete, né, e ela, era assim, ela era neta de uma, uma curandeira, né, então, é, essa história se passa num ambiente rural, né, da França, da época, e, e ela era filha de uma curandeira, e chamada de bruxa, né, porque, é, ela curava, né, as pessoas, e a mãe da Fadete era, então, também, uma mulher que tinha ido embora, ela era criada pela avó, e, e ela tinha também um irmãozinho que era doente, que ela cuidava dele, né, que era o gafanhão, né, então, ela, ela, ele era todo estranhinho, assim, né, tinha bem doentinho, e ela cuidava dele, cuidava desse irmãozinho, e os dois eram bem mal vistos, assim, né, pela, pela sociedade deles, ali que eles conviviam, porque, é, eles, por conta deles serem, assim, discriminados, então, eles também tinham atitudes, assim, muito rudes, né, eles, é, não, não se davam bem, assim, com as outras pessoas, né, eles ficavam sempre bem afastados, mas, aí, na história, a gente tem dois irmãos gêmeos, né, que são o Landry e Silvinei, Silvinei, eu não sei como pronuncio o nome, porque eu não, não consegui achar, não é muito comum, não, então, os dois irmãos gêmeos, o Landry, ele era mais forte, mais, é, eles eram de temperamento, sim, bem diferentes, né, o Silvinei era mais família, era mais fraquinho, ele era, né, e ele era, gostava muito do irmão, e ele, é, tinha muito ciúme do irmão, então, ele, é, era bem apegado, assim, no irmão dele, mas esse irmão, ele, o irmão mais, mais velho, é, pode ser, né, que seja, mas, o Landry, ele vai, é, trabalhar numa outra, uma outra propriedade próxima, e o Silvinei fica com os pais, né, e nisso tem, tem um acontecimento ali, que, que o, com o Silvinei, que o Landryi fica procurando por ele, etc., e aí, então, surge a pequena Fadete, ele não conversava com ela, não tinha, é, contato, ele também, né, ele partilhava desse mesmo sentimento, assim, das pessoas, dali, do, do local, né, do vilarejo, que eles moravam, e, mas, é, então, ela, é, deu uma ajuda pra ele numa, numa questão com o irmão, e, a partir dessa ajuda, ele ficou em dívida com ela, né, assim, olha, e ela disse assim, olha, um dia você me paga, e a gente vai ver de que maneira, e aí, então, depois, o tempo vai passando, e, aí, não dá pra falar muita coisa, né, mas, eles acabam, então, se conhecendo, acabam, é, se apaixonando, né, o, a Fadete, o Landryi, e ela passa por uma completa transformação no romance, né, do começo, ela era uma pirraninha, que ficava vestida de moleque, aí, a gente tem essa coisa autobiográfica, né, da, a George Sand, ela era, é, usava calças numa época que não podia, né, essa questão toda, então, tem muito de autobiográfica aqui na, a Fadete, né, e a Fadete, então, ela, é, ah, esqueci o que eu tava falando, bom, mas, enfim, é, ocorre uma transformação muito grande, né, por, por vários motivos, assim, vai acontecer uma transformação, e ela amadurece, sabe, de uma forma, assim, a gente consegue ver o florescimento dela, o amadurecimento, como ela é, 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 na verdade, a gente, como leitor, também não conhece, né, a gente só vê o lado das pessoas, mas, a gente também começa a conhecê-la, né, através, é, conforme o tempo vai passando, a gente vai, é, conhecendo, assim, então, o verdadeiro caráter dela, como ela é madura, a forma como ela pensa, né, e, então, é, olha, uma, uma grande personagem, não é, digamos assim, aquele livro, ó, né, é, espetacular, mas uma história muito gostosa, eu gostei muito de ler esse livro, eu fiquei, assim, bem encantada, né, com ele, e tem várias discussões aqui, né, que, é, discussões da moralidade, de você julgar as pessoas pela aparência, tem toda a, a questão do, do cristianismo, do paganismo, porque a avó dela é pagã, né, então, e ela, toda cristã, eles se encontram em missas e tudo mais, né, então, tem toda essa, essa, essa questão da, desse embate, também, do cristianismo e paganismo, certo? Então, assim, olha, um dos livros, assim, incríveis, assim, que eu, que eu li este ano, e eu recomendo bastante, tá ok? Até mais!